Bem-vindo ao canal Inigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema de hoje é minha situação financeira vai melhorar? Vamos ver gente se a sua situação financeira vai melhorar, se as coisas vão dar certo, se você vai sair dessa dificuldade que você está passando. Mentaliza a sua situação financeira e vamos ver se ela vai melhorar. Lembrando a vocês, peço que faça a gentileza de compartilhar o vídeo, porque quando você compartilha o vídeo, você está ajudando pessoas que estão precisando de uma luz, tá gente? Então automaticamente quando você ajuda, você é ajudado. O universo acaba retribuindo você também pela sua gentileza ao próximo, tá bom? Esse é o canal Inigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema é, será que a minha vida financeira vai melhorar? Vamos ver gente? Vou fazer três montinhos, tá? Onde você vai escolher uma das três opções, tá? Compartilha o vídeo, marca o sininho, marca os seus amigos, se inscreva no canal. Lembrando a vocês que de segunda a sexta no Instagram Enigma do Oriente tem live, tá gente? Segunda a sexta tem live no canal Enigma do Oriente lá no Instagram, tá bom? E todo sábado e domingo aqui no YouTube tem live também, entendeu? Todo sábado e domingo live agora no canal do YouTube, esse é o canal Enigma do Oriente. Bom, vamos ver a sua situação, vamos ver se a sua situação financeira vai melhorar? Opção 3, pedrinha marrom, opção 2, pedrinha branca e opção 1, a pedrinha verde. Mentaliza a sua situação aí, vamos ver? Para o vídeo não ficar comprido, vou dar continuidade, ok gente? Para quem escolheu, opção 1, pedrinha verde. Opção 1, pedrinha verde. Se a sua situação financeira vai melhorar, vamos ver? Opa, que legal. Mentaliza aí, gente. Bom, aqui no número 1, aqui é um sim, tá gente? Eu vejo novidade nos seus caminhos, eu vejo alguma coisa fixa aparecendo na sua vida, onde você vai ter uma estabilidade financeira, tá? Melhor. Eu vejo aqui você se empenhando com muito amor, tá? E por esse empenho, por essa força, por essa dedicação, eu vejo você saindo de situações confusas, tá bom? Realmente eu vejo você abrindo oportunidades para você e com isso saindo dessa situação. Possivelmente pode ser um novo emprego também, tá gente? Opção verde, montinho 1, foi muito interessante. Opção 2, pedrinha branca. Vamos ver se você vai sair dessa situação confusa? Se a sua situação financeira vai melhorar? Lembrando que se não combinar com você, faço uma tiragem particular. WhatsApp é 2198-773-8386. Opção número 2, se essa situação financeira vai melhorar? Vamos ver? Bom, gente, aqui na opção 2, infelizmente é um não. Eu vejo um período de muita dificuldade, eu vejo muitas barreiras, eu vejo muita inveja na sua vida, tá? E possivelmente até manipulação de magia fechando seus caminhos, tá bom? Na dúvida, faça uma consulta particular, tá bom? Para ver o que a gente pode fazer aí para ajudar vocês, comigo ou com qualquer outra pessoa. Mas aqui, provavelmente, é o lado espiritual que está fechando os caminhos financeiros, tá? Eu vejo aqui você já desesperado, sua mente confusa e nada flui, tá bom? E para quem escolheu a pedrinha marrom, a opção número 3, se a sua situação financeira vai melhorar? Vamos ver. Esse é o canal Enigma do Oriente, gente. Bom, aqui na opção 3, vai melhorar sim. Seus caminhos estão se abrindo, eu vejo a sorte mudando, a espiritualidade te ajudando bastante, e com isso você fica com muita esperança. Eu vejo muita sorte nos seus caminhos. E você procurando alguma situação, se dando bem, ou sendo procurado, tá? Para um novo emprego, ou sendo chamado para alguma situação aí. Eu vejo oportunidade de dinheiro aparecendo, e a situação financeira melhorando. Parabéns, gente. Parabéns, gente. Esse foi mais um vídeo do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Não fique triste e confie na sua força. Você é capaz de mudar a sua realidade. Um abraço.